Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, neste ponto da ordem do dia temos quatro projetos. Dois projetos de lei, um do PAN e um do PCP, e dois projetos de resolução do cheiro. Portugal atravessa hoje, como muitos países, um problema de inflação. Para resolver esta crise inflacionária, temos de adotar medidas rigorosas, sérias. Temos que ser sempre criteriosos nas medidas que adotamos. Então será certamente com demagogia, com rasgar de contrato, que vamos resolver este problema que tanto tem afetado os portugueses. Lembro apenas da proposta que muitos dos partidos presentes nesta Câmara fizeram, que era o a retirar o IVA dos bens essenciais, dando como exemplo Espanha. Hoje já ninguém fala disto aqui. Em Espanha, essa medida que era dada com uma bala de prata, durou 15 dias. 15 dias até que os preços voltassem a estar mais altos do que antes com o valor do IVA. Portanto, Srs. Deputados, propostas demagogas, populistas, podem servir para bons vídeos para as redes sociais, mas não servem para resolver os problemas nem do país, nem dos portugueses. O projeto do PCP que visa o aumento das portagens apenas a 1,8% e a regulação dos contratos das parcerias público-privadas esquece da parte má, a parte má da história. Quanto à reversão das concessões, implica, ainda que por razões de interesse público, pagar uma indemnização às concessionárias. Isto está descrito no projeto do PCP? Não. Para além disso, importa para o Estado todos os encargos incurridos com a operação de manutenção do bem construído, bem como a transferência para o Estado dos riscos de construção. Está isto identificado no projeto do PCP? Também não. A parte de esboa estão sempre, os ganhos estão sempre, os custos, esses nunca aparecem. Assim também como o projeto do Chega, que visa a revisão dos termos da PPP da Lusoponte, com vista à redução dos valores de portagem. Tal revisão, nos termos de contrato de concessão, constituindo uma alteração às cláusulas contratuais vigentes, possibilitar a concessionária, titular da receita de portagem, a evocação do direito de apresentar um pedido de reposição de equilíbrio financeiro dos contratos em vigor e a respectiva imputação de elevados encargos financeiros para o Estado. Isto está implícito no vosso projeto? Bom, também não. Está sempre por primeiro visto o ganho, mas nunca está previsto aquilo que seria os custos para o Estado, os custos para os portugueses. Igualmente a proposta do PAN, que visa a remunciação dos contratos das parcerias público-privados do setor rodoviário. Tal proposta compara realidades que não são comparáveis. Ou seja, compara encargos contratuais com o suposto do valor do ativo, como se os encargos da PPPs visassem apenas pagar um ativo a prestações. Na verdade, os encargos com as PPPs não têm apenas a ver com o pegamento temporalmente diluído do ativo construído, mas igualmente com os encargos incorridos com a sua operação e manutenção ao longo dos anos do contrato. Bem como a transferência dos concessionários privados dos riscos de construção, de financiamento, do tráfego, da operação, da manutenção. Para o Partido Socialista, esta matéria, como todas as outras, deve ser sempre debatida, mas com seriedade e com responsabilidade. O Governo, perante um aumento que seria cerca de 10% nas portagens, encetou negociações reduzindo para metade aquilo que os utilizadores vão ter que suportar. Aceitamos que os Srs. Deputados, aceitamos que os partidos nestas câmaras não concordam. Evidentemente têm todo o direito de não concordar e de apresentar alternativas. Mas nessas alternativas que apresentam, têm de falar verdade. Têm de apresentar quais são os custos para o país, assim como não apresentar apenas aqueles que são os ganhos. Não contem com o Partido Socialista para fazerem falsas negociações, aliás, negociações essas, como aconteceu em 2015 num Governo do PSD e do CDS, que quando apresentaram, quando anunciaram uma redução do valor pago pelas PPPs aos privados, esquecendo-se a dizer que nessa negociação desonorou os privados de um conjunto de obrigações, nomeadamente de manutenções, passando essas obrigações para a IP, fazendo com que o valor de quilómetro de autostrada ficasse mais caro para o Estado do que antes dessa mesma, do que antes dessa mesma, do que essa mesma. Em todas as concessões que foram anunciadas, Sr. Deputado, em todas as concessões que foram anunciadas, nós sabemos bem como é que essa negociação foi feita, temos bem os números que podemos bem apresentar. Portanto, para o Partido Socialista esta é uma matéria importante, mas assumimos esta, como todas as outras, com seriedade e com responsabilidade perante os portugueses. Muito obrigada.